Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje dia 29 do 6 de 2020, segunda-feira, começando mais um, mais uma semana aí de estudos aqui no canal do Edson Trader. O mercado já está rolando, são 9 horas e 28 minutinhos, vamos dar início aqui aos nossos estudos. Antes, deixa eu pedir aí o seu like, como sempre aí, tá? Seja muito bem-vindo em primeiro lugar aí, você que já nos acompanha, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e deixa eu aproveitar e pedir o seu like para ajudar o nosso canal, como sempre, para que nós continuamos aqui de pé, postando esses conteúdos gratuitos, né? Para a galera que está começando no Day3, beleza? O seu canal ajuda para que a gente continue de pé e o seu canal, o seu like, né? Ajuda para que a gente continue de pé e esses vídeos cheguem a mais pessoas e a gente consiga ajudar mais pessoas, beleza? Então, deixe seu like para a gente rapidinho, não dói o dedo, é menos de um segundo que você ajuda o canal e ajuda mais uma pessoa, porque o YouTube vai levar para ela esse mesmo conteúdo, beleza? Seu compartilhamento também nas redes sociais, se puder, ajuda bastante aqui também, tá? Se não é inscrito, já aproveita e já se inscreve no canal aí, ativa aí o sininho de notificação para que você receba as nossas postagens de estudos de Day3 aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, a gente está aqui no 1 dólar, na tela dos 5 minutos, vou diminuir aqui o gráfico para a gente dar uma olhada aqui, né? Numa amplitude maior, o que é que está acontecendo aqui no gráfico? Então, a gente vê que o dólar, ele está vindo aqui numa alta, né? É... uma alta... já há alguns dias, né? E até rompeu essa máxima que ele havia feito aí anteriormente, tá? A gente pode, a princípio, aqui, atraçar uma LTA que a gente vê aqui acontecendo, né? Aqui, ó, no dólar, tá? Ele já está respeitando ali de novo essa LTA, tá? Um canal, um canal de alta, né? A gente traça aqui, então, esses topos... E esses fundos mais altos que ele está fazendo, tá, galera? A gente tem ali em cima uma região aqui, ó, de resistência, né? Que é lá de trás dessa região de resistência, né? Então, o mercado pode estar tentando chegar ali também, né? A gente vê claramente que ele está aqui no canal de alta, né? Aí, aqui, pessoal, aqui no gráfico de 5 minutos, olha só, deixa eu pegar a ferramente aqui... A gente vê que ele já subiu bastante, e olha só, ele fez aqui, ó... Deixa eu diminuir um pouco mais aqui... Ó... Vamos aqui ver como é que ele andou aqui pelas ondas gelo, tipo... Olha só, ele chegou aqui, ó, começou aqui a subir, tá? Fez essa altazinha aqui, desceu, né? Subiu de novo, desceu, subiu novamente e fez isso aqui, tá? Então, na verdade, ele fez aqui, ó... Vamos lá, fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, tá? Ele está aqui fazendo aqui uma possível onda 5 aqui, tá? Ele pode segurar aqui e voltar a cair ali, tá? E a gente vê aqui, pessoal, que aqui, ó, de dentro desse canal... É... No pregão anterior, ele fez aqui um topo duplo, tá? Ó, ó... Ele fez aqui um topo duplo, tá vendo? Nesse topo duplo aqui, ó... Ele já deixou esse outro topinho aqui, né? Um pouquinho mais baixo que esse, tá? Olha lá, a gente vê que ele ficou um pouquinho mais baixo, né? Então, a gente vai marcar aqui esse topo duplo, tá? Vamos marcar aqui esse topo duplo, tá? E a gente vê também aqui, ó... Uma... Uma figura gráfica acontecendo, tá? Que é essa daqui, galera, ó... O mercado subiu aqui, né? Fez esse topo, desceu... Subiu de novo, testou esse topo aqui no pregão anterior... E hoje ele abre com gapzinho de baixa e veio até aqui eu testar a LTA do canal de alta, tá? Ó, a LTA do canal de alta, tá? A parte inferior aqui que é o suporte, tá? Volta que ele está fazendo aqui um topo duplo em formato de uma letra M, tá, pessoal? Aí ele segurou o suporte aqui... Fez o pullback, tá? Ele pode trabalhar um pouquinho aqui, ó... E pode vir aqui para o rompimento do canal, tá? Tem delícia que o canal... O mercado já está em uma alta há bastante tempo, né? Há vários dias, né? E já subiu bastante... E aqui ele está fazendo topo duplo em formato de uma letra M, tá? Esse aqui é um padrão de queda de reversão, tá? De uma alta para uma baixa, tá? Se ele romper aqui, ó... Pode dar oportunidade de venda, tá, galera? Olha lá! Está dando oportunidade de venda, tá? Vamos ver aqui se ele consegue de fato romper, tá? Ele está vendo aqui para romper, ó... Essa... Essa mínima aqui, ó... Tá, ó... Vamos ver se ele consegue romper aqui de fato, tá? E se ele consegue romper aqui essa mínima aqui... É... Esse suporte aqui do canal de alta, tá? Vamos ver aqui em 15 minutos... 15 minutos, pessoal... Também, olha lá... Também... Mesmo... Mesma situação, tá? Opa! 15 minutos também, mesma situação, ó... Ele está fazendo aqui um topo duplo, tá? Fez aqui um topo duplo, né? No pregão passado, né? Olha lá! No formato de uma letra M, né? Vamos ver aqui, ó... Olha lá, subiu... Deixou o topo, desceu... Voltou a subir de novo... Fez o topo duplo ali... Um pouquinho mais baixo que o anterior... Deixou o topo ali... E tá vindo aqui, ó... Pode tentar romper ali pra baixo, então... E dá uma oportunidade de venda, tá? Bom... Eu vou entrar vendido aqui, tá, galera? Vou entrar vendido aqui, ó... Vendi, tá? Se ele subir aqui... Ele está no suporte, tá? Eu estou vendendo aqui em uma região de perigo, tá, galera? Mas eu estou vendo aqui uma possível chance dele... Dele romper essa mínima aqui, tá? E vir pelo menos tentar o rompimento aqui da LTA, né? Pode voltar depois aqui no pullback e tentar descer de novo, tá? Então, eu estou vendendo aqui porque... Apesar dele estar testando esse suporte aqui da LTA... A gente tem uma alta bem grande aqui no mercado, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o mercado subiu aqui, ó... Sete... Mais de sete por cento, né? E após essa alta aqui, ele faz aqui um topo duplo no pregão anterior, tá? Faz um topo duplo aqui no pregão anterior... O topo duplo aqui é um padrão para reversão para baixa, né? E no formato de um M, tá? Então, o topo duplo é um padrão de reversão para baixo no formato de um M... Apesar dele estar aqui testando agora essa LTA, tá? Aí ele abre aqui, ó... Depois desse M que ele faz aqui, né? Esse topo duplo... Vou marcar aqui de novo, peraí... Opa! Vamos marcar aqui de novo, então ele veio aqui e fez isso, né? Hoje abre no gapzinho de baixo... Olha o tamanho desse aqui, onde de força sugerindo força vendedora aqui, tá vendo? Após fazer esse topo duplo, né? Nota que ele já fez esse topinho aqui mais baixo do que esse, né? Sugere aqui uma possível queda, se a gente ligar aqui, ó... Esses topos mais baixos, tá vendo? Né? Sugere uma possível queda... E olha esse quendo de força que ele fez aqui na abertura do mercado, galera... Olha só! Abriu com gapzinho de baixo e olha esse quendo de força... Aí ele tem que romper aqui, essa mínima aqui, com quendo de força... Para poder dar continuidade aqui para baixo, tá? E a gente sabe que está aqui nessa LTA aqui, tá? E ele pode tentar ver aqui no rompimento, mas... Pode haver briga aqui, né? Pode bater, subir, depois tentar romper de novo... E a gente viu um possível pivô de baixo aqui também acontecendo, olha só... Ele desceu aqui, tá vendo? Segura um suportezinho, subiu... E está voltando a descer de novo, tentando romper essa mínima aqui, tá? Que é justamente essa mínima aqui do M, tá? Ele tem que romper com força essa mínima aqui... E agora, além dessa mínima aqui do M, né? Que ele está tentando romper aqui agora... É importante ele romper também essa LTA aqui, tá? Apesar dele estar aqui nesse suporte da LTA... Eu estou vendendo porque eu estou vendo uma pressão vendedora, tá? Então ele fez aqui esse topo duplo com esse topo um pouco menor do que esse... E hoje abre com um gap de baixo com esse mega quendo de força aqui, tá? Já deixando esse aqui mais baixo que esse aqui um pouquinho... E agora fazer esse outro topinho aqui, o mais baixo que esse aqui, tá vendo? Do M, né? E está tentando aqui vir aqui, então, no rompimento, tá? E no 15 minutos ele está fazendo a mesma coisa... O 15 minutos é um gráfico maior, mais forte... Então a força é maior... Então ele está fazendo a mesma coisa... Então por isso eu estou entrando vendido, tá, pessoal? A pessoa, apesar de ele estar testando esse canal de alta aqui na parte inferior que é o suporte, tá? Porque ele já subiu demais, né? Há dias... Vai precisar de um respiro e de um pullback, tá? Fez um topo duplo aqui no formato de 1M, padrão de reversão para baixa, tá? E abriu com quendas de força aqui, ó... E está fazendo o pivô de baixa, tá? Então por isso eu estou entrando vendido, né? Então vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo, tá? Vou baixar o nosso alvo aqui um pouquinho, ó... Como eu disse, ó... Ele... Ele está abrigando aqui, ó... Nessa região de suporte, né? Quando ele chega aqui nessa LTA, tá vendo? Então ele pode brigar um pouquinho aqui, tá? Pode até demorar um pouquinho para chegar no alvo ali, tá? Agora se ele subir demais e nos estopar ali para cima... Aí... Aí eu... A gente... Se ele subir demais aqui, a gente estopa a operação e vai buscar outra oportunidade, beleza? Aqui ele pode vir na tentativa de... Romper o canal, tá? Pode pegar o nosso alvo, segurar o suporte, voltar a subir para depois tentar o rompimento de novo... Enfim, olha o tamanho desse quendo de força que ele fez aqui agora também, né? Ó... Tá? Então ele está abrigando aqui no suporte... Vamos ver aqui, ele pode fazer isso aqui, ó... Novamente, não... Subir aqui de novo, né? Para tentar o rompimento aqui, tá? Então vamos esperar ver o que acontece, beleza, galera? Vamos ver aqui no 1 minuto... Aqui no 1 minuto, numa amplitude maior, se a gente diminuir aqui, ó... A gente também vai ver, olha lá... O... O M acontecendo, tá, galera? Deixa eu puxar para cá um pouquinho... Olha só, numa amplitude maior, a gente também vai ver esse M acontecendo, tá? Olha só... Deixa eu colocar aqui, ó... Vou puxar isso aqui para cá... Então, olha lá... No gráfico de 1 minuto, a gente também vê esse M acontecendo, tá vendo, ó... Ele já até rompeu aqui, mas não teve força... Segurou o suporte aqui nesse... Nesse fundo do Amy, né? Fez um pullback aqui e voltou aqui para tentar o rompimento de novo, tá? Então, ele está abrigando aqui, ele pode estar fazendo isso aqui, né, ó... Tentando aqui o rompimento, tá? Então a gente vê aqui também no 1 minuto isso acontecendo, tá? Vamos ver aqui o que ele vai fazer aqui... Olha lá, a gente está fazendo pullback, né? Aqui no 1 minuto aqui, a gente pode ver que ele também está fazendo canalzinho de baixa, tá? Vamos marcar aqui, ó... Vamos ver se ele vai respeitar esse canalzinho de baixa... Tá? Olha, ele está fazendo aqui o possível triângulo de baixa, galera... Aqui no 1 minuto, tá? Olha só... Olha só... Ele veio aqui, né... Vou pegar essa cor amarela... Ele veio aqui, ó... Desceu, tá? Segurou o suporte aqui nessa região, aqui, ó... Né, de suporte ali do Amy, tá vendo, ó... Deixa eu pegar o taco aqui... Ó... Nessa região aqui de suporte ali do fundo do Amy, tá vendo, ó... Segurou o suporte aqui, né, ó... Olha lá, né? Aí ele faz, então... Essa queda aqui... Sobe, tá? Segura a resistência aqui, volta a descer de novo... E ele faz agora aqui, ó... Um teste duplo aqui nessa região de suporte... Olha lá, tá vendo? Um teste duplo na mesma região... E ele deixa aqui, ó... Um topo mais baixo que o topo anterior... E agora, possivelmente, está deixando esse topo aqui mais baixo, tá? Então, a gente vê aqui, ó... Um triângulo de baixo acontecendo... Né? Um triângulo aqui de baixo acontecendo... Olha lá, tá? Então, se ele romper aqui o triângulo aqui pra baixo, né... Ele pode dar continuidade aqui à queda, tá? Então, vamos ver se isso acontece aqui, beleza? Então, olha lá, ele está fazendo pullback... Eu vou pausar aqui, tá? Vou esperar ele decidir aqui... Porque ele está em uma zona de briga aqui, né... Ele pode segurar aqui pra voltar a descer, tá? Então, já já eu volto com vocês aqui, beleza? Fala, galera! Voltando aqui, ó... Dóla, então... Ele estava vindo aqui ao nosso favor, né, ó... Confirmando aqui o triângulo de baixo, né... Ele rompeu aqui... Chegou aqui embaixo aqui... Eu estava dando... 450 reais, mais ou menos... Aí, ele voltou pro nosso ponto de entrada... Eu não zerei, né... Espelhei o 3 de pouquinho... Ele encontrou suporte aqui nessa região, nos 5 minutos... Olha só... Aqui nos 5 minutos, ó... Nessa região de suporte aqui, tá vendo, ó... Aqui é... Deixa eu diminuir aqui... Aqui, ó... Onde ele rompeu aqui, ó... Era uma... É... O do pai, peraí... Vai... Ih, galera... Travou, peraí... Eita... Travou, hein... Travou aqui a plataforma... Pronto... Pronto... Voltou... Então, olha só... Essa região que ele rompeu aqui de resistência... Olha só... Aqui era uma resistência, né... Aí, ele rompeu aqui pra cima... Ela passou a ser um suporte, tá... Vamos traçar aqui... Olha só... Passou a ser um suporte, tá... Aí, o que que acontece... Essa região aqui... E essa aqui também desse topo aqui em cima... Olha... Vamos traçar ele aqui também, ó... Foram regiões de resistência que foram rompidas aqui em cima... E elas passaram a ser suporte, tá... Quando o mercado rompeu aqui no 1 minuto... Que ele chegou aqui... Olha... Que tava dando quase 500 reais aqui... É... Essa região que ele segurou o suporte aqui no 1 minuto que voltou a subir... É justamente essa região aqui no 5 minutos... Que foi essas resistências aqui rompidas e passou a ser suporte... Aí, ele chega aqui, testa esse suporte... Segura e começa a subir de novo... Justamente aqui, ó... Onde no 1 minuto... Ele segurou aqui e começou a subir também, tá vendo... Então, aquela região lá... Daquela resistência rompida... Que passou o suporte... Aí, ele veio aqui e testou ela, então, ó... O suporte aqui, né... Testou o suporte aqui, tá vendo... E também esse suporte do canal de alta aqui, né... Da LTA que a gente viu, né... Que já esperava essa briga aqui... Porque é um canal de alta bem forte, tá... Então, já esperava essa briga ali, tá... Mas ainda tem uma força vendedora pra jogar o mercado pra baixo, tá, galera... Tem o M aqui, que é um topo duplo... E ele ainda pode jogar o mercado aqui pra baixo, tá... Aí... É... Aqui no 1 minuto, então... Quando ele veio aqui, ó... Tava dando quase 500 pau aqui, né... Ele subiu pro nosso ponto de entrada, né... Depois voltou de novo... Aí aqui tava dando aqui... É... Quase 400 aqui de novo, né... Quando ele voltou aqui, aí eu já vi que tava segurando o suporte e encerrei a operação, tá... Nosso alvo estava bem aqui embaixo, né... Tava por aqui, assim... Tava com 40 pontos... Eu abaixei um pouco mais, né... Tinha abaixado pra 40... 41 pontos... Tava por aqui, assim... Só que quando ele começou a descer aqui de novo na segunda vez... E eu vi essa dificuldade dele continuar a queda aqui, tá... Aí eu encerrei a operação porque eu vi também esse suporte aqui nos 5 minutos, tá... E no 15 minutos a mesma coisa, olha lá... Aqui no 15 minutos... Ele tá rompendo aqui, tá fazendo o M, né... Só que aqui a gente também tem essa mesma região de suporte, olha lá... Tá vendo, ó... Aqui, ó... Essa resistência aqui que ele segurou aqui, ó... E desceu, né... Depois o mercado veio e rompeu ela pra cima e passou a ser suporte... Aí o que aconteceu? Ele veio aqui... Opa... Ele veio aqui, então, nessa pernada aqui do M... Testou o suporte, tá vendo... Que foi essa resistência rompida... Passa a ser suporte... Ele testou ela aqui, segurou o suporte aqui, ó... Fez um rarame de alta, né... Aqui, ó... Caramba... Travando pra caramba, hein... Eita... Aqui, ó... Fez aqui um rarame de alta aqui, tá vendo... Testando o suporte da resistência rompida... E tá segurando aqui, ó... Tá vendo... Aí ele tá ali, ó... Brigando em cima desse suporte, então... Tá... Nessa mesma região aqui, ó... De... De canal... Do canal de alta aqui, ó... Da LTA desse canal de alta, tá... Aí olha agora o que ele faz aqui... Ele faz um super engolfo de alta, galera... Olha lá... Vou até apagar aqui agora aqui, ó... Porque ele não teve força nesse rompimento, tá... Ele pode tentar a terceira vez o rompimento ali... Daqui a pouco, né... No decorrer do dia, aliás... E aí sim conseguir romper, tá... Então, olha só... Ele fez aqui, ó... Agora aqui nesse teste aqui... Nesse teste aqui nos 5 minutos, ó... Um engolfo de alta... Olha lá, tá vendo... O candle dos compradores tem... Duas... Duas vezes... É... O candle dos vendedores nesse suporte, tá vendo... O padrão de candle pra alta... E também se a gente pegar esse outro candle aqui, ó... Dos vendedores, né... E juntar esses 3 aqui, ó... A gente tem aqui um estrela da manhã numa região de suporte... Que é padrão de candle pra alta, tá... E aqui atrás também eu já tava ficando esperto... Porque aqui também ele fez, ó lá... Um outro estrela da manhã aqui, tá vendo, ó... Esses 3 candles aqui, ó... É um estrela da manhã também padrão de candle pra alta... Igual esse daqui, tá vendo... Então ele fez 2 estrelas da manhã na mesma região, galera... Defenderam a mesma região aqui de suporte... Então... Quando eu vi isso aqui também, né... Aí aqui no 1 minuto ele começou a querer subir... Depois aqui na segunda vez eu fui e encerrei a operação, tá... E agora ele rompeu aqui, tá vendo, ó... Rompeu, tá... Vamos pegar um... Vamos tentar pegar uma operaçãozinha de compra aqui, ó... Vamos comprar aqui, ó... Ó... Rompeu com que ele fosse o triângulo ali pra cima, tá... Vamos tentar pegar um scalpzinho aqui, ó... Vamos deixar aqui o nosso álbum... Ó... Nesse topinho aqui da máxima de hoje, tá... Agora ele tá revertendo ali, ó... Rompeu o triângulo pra cima, tá... Ele foi... Ele rompeu o triângulo pra baixo aqui... Mas ele não deu continuidade, né... Aí ele voltou, então... Depois voltou a testar de novo aqui... Aí voltou a subir, né... A gente se rouxou o trade aqui... Aí ele voltou a subir e... Rompeu agora o triângulo pra cima lá... Com o candle de força, tá, galera... Olha aqui, ó... Rompeu... Opa... Deixa eu puxar aqui um pouquinho... Olha lá... Rompeu o triângulo aqui, ó... De baixa pra cima, ó... Com o candle de força, tá vendo... Ó... Rompeu com esse candle de força... Aí os vendedores tentaram defender... Os compradores colocaram mais um candle aqui... Mediando... Segurando o suporte aqui... Que era a resistência aqui do... 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 Do triângulo passa a ser suporte... Aí os compradores defendem aqui, tá vendo... E vem e coloca esse outro candle de força aqui agora de novo... E mais um aqui, ó... Confirmando esse rompimento aqui do triângulo... Desfigurando o triângulo agora, tá... Então ele pode vir com uma alta ali... Já vamos ver se a gente consegue pegar mais um scalpzinho aqui, ó... Tá... Pra gente sair fora, né... E é isso daí, né, galera, ó... É... Ele pode... Aqui no... 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 No 5 minutos... A gente ainda vê força vendedora, tá, galera... A gente vem da força vendedora... Isso aqui pode ser um pullback, né... Um pullback aqui... Pros vendedores depois tentarem colocar força pra descer novamente, tá... Mas também tem a possibilidade dos compradores ainda vim aqui, ó... Testar e fechar o gapzinho de baixo que ele abriu aqui, tá... O gapzinho de... 13, 15 pontos ali mais ou menos, né... Então tem essa possibilidade também dele vim aqui e fechar o gap, tá... E possivelmente também pode testar o... O topo duplo aqui de novo, tá... E ele desfigura o aim e faz aqui um topo triplo se ele testar aqui, né... Aí pode segurar aqui e voltar a cair novamente, tá... Então vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo, ó... Ele pode tá fazendo aqui um pullback aqui pra voltar a subir aqui, tá... E aqui no 15 minutos... Deixa eu ver aqui no 15 minutos, olha lá... No 15 minutos ele tá fazendo... Ele tá fazendo aqui um mega engolfo de alta aqui agora também, ó... Nessa região aqui de suporte que a gente viu, né... Dessa resistência rompida... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho... Então aqui passou a ser suporte, né... Vou marcá-lo aqui como suporte, ó... Ó, vamos marcar aqui como suporte... Aí ele fez aqui então, né, ó... No 15 minutos... É... Esse rarame de alta aqui, né... Testando suporte ali, tá vendo... Fez esse rarame de alta... E logo após ele vem e faz agora... Tá fazendo aqui agora, ó... Tá fechando ali ainda, falta um minuto, ó... E meio pra fechar o engolfo de alta também, tá... Então a gente tem dois padrões de candle pra alta também no 15 minutos... Nesse suporte que ele tá testando aqui... Que foi essa resistência rompida, tá vendo... Tá segurando e confirmando o suporte... Então ele pode subir mais um pouquinho aqui... Pegar o nosso alvo... E tentar fechar o gap aqui também, né... Mas ainda tem, repito... Uma possível pressão vendedora pra fazer o mercado cair, tá, galera... E vir aqui, ó... E romper de fato, né... Essa LTA aqui pra baixo, tá... Então, vou dar uma pausa aqui... Vamos ver se ele vem de buscar o nosso alvo... Já volto com vocês, beleza... Olha a porrada de defesa vendedora ali... Então já volto aí com vocês... Fala, galera... Beleza, ó... O mercado... O dólar que tá chegando ali, né... Perto do nosso alvo... Vamos ver se ele bate ali, ó... Ó, tá próximo ali... Falta poucos pontos, né... Falta ali 4, 5 pontinhos ali do nosso alvo... Tá tendo uma briga ali... Ó, porque já tá aqui na máxima do dia, tá vendo... Tá aqui na máxima do dia... Vamos ver se ele bate o nosso alvo ali, ó... Falta 5 pontinhos ali, ó... Olha aqui o estrela da manhã... O estrela da manhã aqui, né... Fez esse super candle de força, tá... Rompeu a máxima aqui, ó... Tá vendo essa máxima... Tá se mantendo acima dela aqui, né... Tá... Tentando vir aqui buscar a máxima do dia de hoje, né... Então, ó... Ela tá fechando outro candlezinho mediano aqui acima, tá... Falta 1 minuto pra fechar esse candle de 5 minutos... Vamos ver se eles conseguem chegar ali, então... Bater o nosso alvo ali, tá... Olha lá... Poucos pontinhos ali... Ó, defesa vendedora ali agora... Os compradores ainda tentando atacar... Nosso alvo tá justamente aqui na máxima do dia, ó... Tá... Opa... Olha a porrada que deu ali, galera... Show de bola... Pegou ali o nosso alvo e fechou ali, né... Era 15 pontinhos, né... Esse último trade agora, então... Mercado confirmou a nossa leitura aí, né... Então é isso aí, galera... O... A gente entrou aqui vendido aqui, então, né... A gente entrou vendido aqui, então, né... Na formação desse triângulo de baixo que ele tava fazendo aqui... Ele veio a nosso favor, tá vendo... Eu coloquei o meu... Abaixei mais o nosso alvo, né... Que tava... Nosso alvo tava justamente aqui anteriormente... Aí eu fui abaixar um pouco mais aqui pra 41 pontos, tá... Aí ele chegou aqui, ó... Dando... É... 450, 480 reais, né... Aí... Encontrou aquele suporte, então... Que a gente viu aqui nos 5 minutos, tá... Que foi essa resistência rompida, né... Ele veio aqui testar e ela segurou o suporte... E também no suporte dessa LTA... Aí ele começou a subir, então... Voltou a subir aqui no 1 minuto... Ah... Veio aqui no nosso ponto de entrada... Rompeu um pouquinho pra cima dele... E voltou a descer de novo... Né... A nosso favor novamente... Tava dando aqui 400 de novo... Quando ele começou a voltar a subir aqui... Ter dificuldade pra... Na queda aqui novamente... Eu encerrei, tá... E fizemos o primeiro trade... Aí ele veio aqui, então... E rompeu... O triângulo de baixo... Desfigurando o triângulo de baixo, né... Aí ele rompeu aqui com esse candle de força... Os vendedores até tentaram aqui... É defender, tá vendo... Pra poder voltar a cair... Logo após os compradores colocarem... Então de novo esse outro candle mediano de força aqui também, né... Acima do rompimento do triângulo, tá... Então essa LTB aqui rompida passou a ser suporte... Ele segura o suporte aqui... Aí ele vem e coloca esse candle de força aqui, ó... Tá vendo... Rompendo, então, ó... Essa máximazinha aqui... Do candle dos vendedores tentando defender, tá... Então aqui foi confirmação de rompimento e força... Compradora nascendo aqui... Revertendo, então, né... Desfigurando esse triângulo de baixo aqui... E a gente entrou... Comprado, então, após isso por aqui, né... Então... Fizemos dois trades aí... E um bom resultado, tá... E aqui, como eu disse, ó... No gráfico de cinco minutos... Ainda há uma possibilidade, no decorrer do dia, tá... Do mercado, ó... Vim aqui pra romper essa LTA, tá... Ele formou aqui, ó... Então... Ele formou aqui o nosso M, tá, galera, ó... Ele formou aqui o nosso M, tá... Deixa eu pegar uma cor amarela aqui... Ó... Formou aqui, então, o nosso M, tá vendo... Que é um topo duplo... Padrão de reversão pra baixo... Vem aqui, então... Testou o suporte aqui... Tentando romper ele... Tentou uma, duas, não conseguiu... Tá fazendo aqui o pullback, tá... Ele pode vir aqui pra fechar o gap, tá... E até, possivelmente, também... Pode vir e testar esse topo aqui de novo... Ele passa a ser um topo duplo, tá... Um topo triplo, aliás, tá... Mas aí, no decorrer do dia... Ele tem a possibilidade... Opa... Ele tem a possibilidade, ó... Né... De vir aqui... E tentar, de fato, né... O rompimento aqui... E despencar, tá... É... É... Reverter nessa alta aqui... Nesse canal de alta pra uma baixa, tá... Isso pode acontecer no decorrer do dia... Olha lá... Já tá segurando uma resistência ali, tá vendo... E aqui no 15 minutos, pessoal... Um gráfico maior... Olha só... A gente tem aqui também, ó... O sendo formado, tá... Uma... Olha só... Deixa eu diminuir um pouco mais... A gente tem aqui, ó... Esse canal de alta aqui, né... No... 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 No 15 minutos, né... Temos aqui esse canal de alta, tá... Ele tentou rompimento aqui, não conseguiu... Se ele conseguir romper aqui, ó... Né... Se ele conseguir romper aqui esse canal de alta de novo... Segurar o suporte de fazer isso aqui... O pivô de baixo com o quendo de força... Aí ele pode romper aqui, então, esse canal... E vir buscar as mínimas aqui pra baixo, tá... E além desse canal aqui... A gente tem também, ó... Uma... Uma outra figura aqui, ó... Que é essa aqui, ó... A gente traça aqui esses topos, tá... Traçando esses topos... Deixa eu pegar aqui essa outra cor aqui... Ó... A gente traça aqui esses topos mais altos, tá vendo... E a gente traça também esses fundos mais altos, tá... Formando a LTA... E a gente tem aqui, ó... Uma cunha de baixa acontecendo, tá... Então tem todo um amparato aqui pra uma possível... Um possível rompimento, tá... E uma queda aqui do dólar, tá... Então... A gente tem esse M aqui, né... Ó... Sendo formado aqui... Formando o topo duplo, né... Ele já rompeu aqui o fundo dele, né... Né... Não teve força pra romper aqui em DLTA... Mas já rompeu o fundo do M... Tá fazendo aqui um pullback, né... E... Além disso... É... Ele tem aqui essa cunha de baixa, né... Que se ele romper aqui pra baixo, ó... Ele pode, então, reverter essa alta pra uma baixa, tá... Além também... Nesse canal de alta que ele tá fazendo aqui também, ó... Tá... Que se ele romper ali, então... Ele também pode reverter essa alta pra uma baixa, tá... Então a gente tem todo um amparato aí... Com uma possível reversão... Se ele romper aqui com o KMOS de força e pivores de baixa aí, tá... E quando a gente vai pro gráfico de 30 minutos... Que é um gráfico maior, pessoal... A gente... E mais forte ainda que o de 15, ó... A gente também vê, né... O... O M aqui, ó... No 30 minutos sendo formado, tá vendo, ó... Tá... E nós temos também esses mesmos canais que a gente acabou de ver aqui no 30 minutos... Que se romper também... O rompimento também é mais forte, tá... E além disso, também temos aqui, ó... A mesma cunha, né... De... De baixa sendo formada... Opa... Sendo formada aqui, ó... Ih, caramba... Ih, hein... Travou aqui o mouse, galera... Ixi... Travou o mouse, galera... Meu Deus... Tô ruim de mouse, hein... Ué... Vamos lá de novo... Ih, galera... Travou tudo aqui agora... Puta... Não sei nem o que que eu fiz aqui... Enfim, galera... Então a gente tem aqui esse amparato aqui... Deixa eu pegar outra ferramenta... Aquela ele tá dando B, ó... Olha lá... Então a gente tem todo esse amparato também aqui no gráfico de 15... De 30 minutos também... Que é ainda mais forte que o de 15... Tá... Nós temos também, ó... Esse canal de baixa... E temos então essa cunha... Esse canal de baixa... Esse canal de alta, tá... Que pode ser rompido e reverter para baixa... Temos essa cunha de baixa, então, ó... Sendo formada, tá... Além do canal de baixa aqui... E temos também esse amparato aqui, então... Né... Formando o topo duplo, né... Ó... Sendo formado... Aqui também, né... E... Tudo isso aqui possibilita... Possibilita... Tá... É... Possibilita... Um possível... Um possível rompimento aqui pra baixo... E... O mercado vir aqui... Pra uma queda... E pros casos mínimos aqui, tá... Então, pessoal... É isso aí... Espero que vocês tenham gostado... Mais um... Mais um dia de estudo... Tá... Espero que tenha ajudado vocês... Mais uma vez aí... Tá... Deixa aquele like pra gente... Se você gostou... Se tá te ajudando esses estudos... Seu like é importante... Pra ajudar o nosso canal aqui... Permanecer de pé... E continuar com esses conteúdos gratuitos... E... Seu compartilhamento também... Ajuda bastante pra isso... Tá... E assim você... Ajuda o canal... E ajuda mais uma pessoa... Porque o YouTube vai levar esse conteúdo... Pra mais uma pessoa... Que tá buscando esse conteúdo... Quando você deixa o seu like aí... E quando você compartilha nossas redes sociais... Beleza... Então é isso aí... É... Se não é inscrito... Tá gostando do conteúdo... Já se inscreve... Ativa aí a sininho de notificação... E seleciona a opção... Todas as notificações... Pra que você seja avisado... De todas as nossas postagens diárias... De estudos day trade aqui no canal... Beleza... É isso aí galera... Aquele abraço... Uma boa semana a todos... Sucesso a todos aí... Até mais... Fique com Deus... E aí... E aí...